Como que avançou o Centro de Excelência de Inteligência Artificial da Embratel? Basicamente a gente tem trabalhado aí junto com os nossos clientes em alguns casos de uso aí que potencializam o dia a dia das suas jornadas, né? A gente está levando para os nossos clientes algumas soluções que melhoram a sua relação com seus clientes, trazem inovação, algumas soluções bem disruptivas e entendendo um pouquinho das suas dores também, né? A atividade do cotidiano que a gente vem operacionalizando com o uso de IA, mas também está levando muito essa cultura do uso da inteligência artificial para dentro das empresas, né? Hoje o tema inteligência artificial, a saída da teoria para a prática, ela ainda gera bastante receio nas corporações, né? A adoção do mesmo. Então a gente também atua com a cultura, com a parte de catequização e também levando para eles um pouco de como se dá essa jornada, como a gente leva isso para dentro das instituições e como isso pode gerar valor no dia a dia, né? Então assim, a gente vem trabalhando desde junho com bastantes iniciativas aí em várias frentes. Mas são, assim, me cita um exemplo, não precisa dizer qual é a empresa, mas me cita uma demanda que a Embratel recebeu para o uso de inteligência artificial. É, vamos falar agora, está no hype aí, acho que é um ano e meio, o uso da IA generativa, né? Todo mundo fala de GPT, tem o Gemini, tem o Cloud da AWS. Sem muita atividade do cotidiano, vou falar um pouquinho a atividade do dia a dia de um jornalista. O jornalista às vezes tem que fazer uma consulta de uma pauta, tem que fazer um estudo de uma pauta, ou um estudo de uma pessoa, um estudo dos produtos de uma empresa. Basicamente a gente pode ler qualquer fonte de informação que você usa para tomar o conhecimento, e treinar, ou seja, hiperpersonalizar a inteligência artificial para ela te trazer insights de acordo com o seu método de pesquisa. Se você hoje fala assim, quem é o Márcio do Carmo Silva? Qual é a idade dele? Qual é a carreira dele? Ela vai trazer fontes de informação de vários lugares para você. Então, assim, isso é um caso de uso bem prático. Setores também, jurídico, por exemplo, você tem muita leitura de contratos, contratos com cláusulas sensíveis. Basicamente você tem uma relação com o cliente seu, né? E aí quando ele te devolve esse contrato para uma assinatura, você também tem que fazer uma leitura dinâmica daquilo, de cláusulas sensíveis, o que é que modificou. A gente tem usado muito essa IA no cotidiano, né? Ajudando em atividades operacionais, reduzindo o custo, reduzindo o tempo e trazendo bastante assertividade para a inteligência artificial generativa. Isso é um exemplo. E hoje qual é a maior dificuldade de uma empresa para ela entender que IA pode entrar no dia a dia dela? Bom, são algumas, né? Primeiro tem uma desconfiança muito grande, né? Tem uma outra parte que é essa parte de segurança de dados, privacidade de dados, a ética também, né? No uso da IA. E um pouquinho do desconhecimento, né? Todo mundo, como eu falei aqui, quando a gente fala do GPT, está no hype. E todo mundo acha que inteligência artificial agora é chat GPT. Não, acho que essa questão de você demonstrar o uso da IA, quais são as tecnologias que tem e como elas podem se adequar às suas necessidades, gerando confiança, segurança, escalabilidade e principalmente, né? Não só gerando valor, mas reduzindo o custo operacional, né? Então, isso acho que é um pouquinho do segredo e o desafio que você tem de levar isso para o seu cliente, levar essa confiança e demonstrar também que você tem condições de tirar da teoria, na prática, de uma maneira ágil, experimentando, experimentando, demonstrando para ele que está gerando valor e aí colocando em prática um projeto para ele. O time do Centro de Excelência tinha 400 pessoas em junho. Como é que é manter esse time? Porque hoje a mão de obra especializada é um calcanhar de Aquiles. Como é que vocês estão lidando com essa questão da mão de obra para trabalhar com inteligência artificial? Olha, é um problema que eu diria que nessa parte de serviços de TI e consultoria não é um problema só de agora. Eu acho que exponencializou bastante. Mas a gente vem de 10 a 14 anos aí trabalhando bastante na base, né? Então, a gente tem basicamente as nossas proficiências, nossos clientes, nossos parceiros e a gente vem trabalhando dentro de casa na formação de talentos também. Esse é um dos nossos segredos. Eu diria que assim, somos uma fortaleza enquanto Embratel Soluções Digitais, que a gente tem uma stack completa para levar o cliente para o próximo nível, mas também a gente sabe como desenvolver talentos, né? Desenvolver e reter talentos. E basicamente, quando estamos trabalhando com tecnologia disruptiva, acelerando o negócio dos nossos clientes, nem sempre é dinheiro só que se fala para a carreira do profissional. O profissional quer trabalhar também em soluções disruptivas e inovadoras. E hoje a gente tem também proporcionado isso para o nosso time. É normal, o turnover existe no mercado, mas a gente vem trabalhando muito na nossa base, muitas das nossas oportunidades e o desafio é todo dia. Diariamente a gente vem combatendo esse desafio aí e trabalhando da melhor forma possível. Inteligência artificial, ela vai fazer parte do dia a dia, da TI? Porque há uma resistência do CIO, o pessoal de inovação gosta da IA, mas há uma resistência de quem trabalha com a TI. Ela vai fazer parte do dia a dia da TI? A maioria das empresas levam soluções para nos atender, público, pessoa física. Aí eu vou trazer uma provocação. Pergunta para 10 pessoas se eles já estão fazendo uso da IA, para buscar informações, para montar uma viagem, para tirar dúvidas sobre alguma coisa, para fazer uma pesquisa rápida. Então assim, as pessoas já estão utilizando. Algumas empresas já saíram da teoria para a prática e já estão tomando conhecimento mais rapidamente do seu cliente. Da hiperpersonalização, do que o seu cliente quer, do que o seu cliente pensa sobre você, sobre o seu produto, sobre o consumo dele. E quais são as dores do seu cliente. A IA vem potencializando tudo isso. É de fora para dentro. Como foi a internet, de uma certa maneira. Você usa fora do muro empresarial e agora está indo, porque é obrigatório você ter. É igual os aplicativos. E outra coisa. Quando a gente fala da adoção da inteligência artificial, vou dar exemplo. Setor de indústria, você tem que trabalhar muito com a parte de segurança, com a parte de logística, com toda essa parte de uso de material adequado, linha de produção. Gente, a IA exponencializa tudo isso. Não só exponencializa, mas traz também uma redução de custo em suas atividades. Hoje é muito custoso você fazer uma monitoria do seu ambiente. Mas a gente tem aqui um exemplo de um produto que a gente trouxe. Simples. É o uso da visão computacional para análise adequada de uso de EPIs numa linha de produção. Você está entrando numa linha de produção, você vai lá fazer uma visitação, botou o capacete de maneira inadequada, botou o EPI de uma maneira, o fone de uma maneira inadequada, ela já alerta que você está fora do padrão. E aquilo ali já diminui o transtorno. Você está andando dentro de uma linha de produção fora da faixa, pode estar passando uma empilhadeira. Aí ali já dá um alerta, pode paralisar a empilhadeira, ainda pode dar um alerta para você que você está de uma maneira inadequada fora da faixa. Então, assim, é a IA impulsionando o dia a dia e trazendo valor para o cliente diariamente. E, como a gente vem falando, realmente levando o cliente para o próximo nível, habilitando o cliente ao próximo nível.